Que vem de mão, domina Fábio Santos, vai cruzar pra Boca, o gol da Lusa, Danilo, ajeitou no meio, vai sair o gol! Gol do Corinthians! William, 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 sai do chão, fiel nação, sai do chão, torcida do time, William, explode a fiel nação coretiana no estádio do Pacaembu, 29 e 30, primeiro tempo do jogo, fez como quis, ajeitou como quis, Danilo ainda deu o tempo do Liedson, dá uma paradinha e chamaram o William a dizer, faz! Ele põe na rede, essa é da boa, William, essa é da boa, William, abre o marcador pro timão no estádio do Pacaembu, a defesa da Lusa assistiu o William, foi o prazer disso, abre o marcador no Pacaembu, Corinthians, um português lá na ponta, dominou, preparou, invadiu pro Liedson, limpou o zagueiro, vai marcar, bateu, em cima do zagueiro, Catito Ramírez! Gol do Corinthians! Salve o bom! Continuou! Luiz Ramírez, Luiz Ramírez, Catito Ramírez aumenta pro Corinthians no Pacaembu aos 33 do segundo tempo do jogo, Liedson outra vez fez um grande lance, mas parou no zagueiro, Catito Ramírez não perdoa na sobra, põe nas redes, levanta a fiel nação corentiana no Pacaembu e faz a festa, torcida no Corinthians! Um, dois pro Corinthians! Um, dois pro Corinthians! Zero pra portuguesa! Um, dois pro Corinthians! Degeale o pessoal no Pacaembu aos 33 do professor Um, dois pro Corinthians! Zero pra portuguesa! Obrigado.